Bom, estamos agora aqui no povoado de Curva Grande, é que a escola já começou a ser mexida, né? Aqui já começou a receber a reforma, a escola aqui, né, João? O prefeito está ali, enquanto o prefeito conversa aí, nós vamos logo mostrar aqui, né, que aqui também, aqui nós temos a quadra, essa é a quadra, né, que nós temos aqui atrás, que já está praticamente 70% concluída, e aqui na frente tem a escola, e fora essa escola aqui, tem outra escola aqui, que foi, que está sendo construída na administração do prefeito Zazildo Almeida, e a gente continua por aqui acompanhando a visita do prefeito Zazildo Almeida, já agora aqui no povoado de Curva Grande, a escola já começou a receber aqui a ser embaçada, né, o portão foi tirado, já chegou aqui um portão novo, né, e a gente por aqui mostrando já por aqui, né, já está aqui o portão novo, vai ser outra grade, vai ser tirado, vai ser colocado de vidro, como é de praxe, as escolas da administração do prefeito Zazildo, a gente, observa aqui o prefeito conversa aqui com, né, com o secretário de Aureza, aqui muito material, aqui nós temos aqui as latas, né, o pessoal está trabalhando por aqui, olha, então aqui, olha, são as máquinas aqui do pessoal trabalhando, aqui recebendo o revestimento também, recebendo uma reforma geral. Bom, então o prefeito agora está aqui conversando, né, já esticulando, e a gente conversa aqui agora. Prefeito, agora nós já estamos aqui em Curva Grande, aqui o trabalho realmente está de vento em poupa, já aqui no fundo a quadra, né, que já está também com o serviço bastante adiantado, e tem a outra escola que será entregue, mas essa aqui também está recebendo um tratamento especial, né. Exatamente, Nelson, né, você sabe que a gente tem uma escola grande aqui, de seis salas aqui para o povoado de Curva Grande, né, através do FNDE, nós estamos em pleno vapor, acredito que até o mês de agosto ou setembro a gente já esteja entregando essa escola, e aqui nós estamos fazendo uma reforma e uma ampliação para dar uma melhor qualidade de educação para os nossos alunos, que era um pedido antigo aqui dos seus Chagas, do Domingos, né, aqui nós estamos botando todo o piso de lajota, né, um portão novo, todo o imobiliário, carteira, quadros, todos nós vamos colocar novos, né, então fortalecendo a educação e mostrando o nosso compromisso com o trabalho que é a marca do Grupo 14. Prefeito, vale ressaltar que todas as escolas que o senhor tem construído ou reformado, elas têm ficado num padrão muito especial, com ar-condicionado, janel de vidro, porcelanato, né, com internet, com tratamento, e aqui em Curva Grande, apesar de ser um lugar também longe, tem as duas escolas, tem essa grande lá pelo FNDE e tem essa aqui, né, com o recurso próprio do município. A quadra também faz parte de todo esse complexo também, né? Exatamente, como você frisou muito bem essa questão da quadra, já iniciamos também o trabalho na quadra através da licitação, né, vem o recurso do FNDE, aqui é com o recurso próprio, né, da educação, e vamos continuar mostrando o nosso compromisso, que é fazer o melhor para o município de Santa Helena. Hoje, nós aqui, juntamente com o secretário de obras, o senhor Juarez, estamos visitando quase todas as escolas aqui desse polo de Curva Grande, né, conversando com Chagas, com Domingos, com as coordenadoras, né, a diretora de algumas escolas, e vendo de, em loco, né, você sabe que eu sou um prefeito que gosto de ir aos povoados, né, de ver realmente como as obras estão caminhando. E, graças a Deus, né, nós tivemos aí alguns impasses, né, mas, graças a Deus, estamos fazendo um grande trabalho, e vamos continuar sempre fazendo um grande trabalho, principalmente na área da educação, principalmente valorizar o professor, valorizar o aluno, e dar uma boa infraestrutura física, né, que é os nossos prédios públicos. Muito obrigado, prefeito. Sr. Chagas, é muito importante quando o gestor, ele vem, ele mesmo, em loco, visitar na comunidade as obras, o andamento, ver as demandas da população, né? É, muito importante, é uma satisfação para mim, e aqui para a comunidade, estar recebendo o prefeito hoje aqui, já estivemos na comunidade de Pindoval, três estivas, e vamos se deslocar aqui para o povoado Bizarro, também, que tem outra escola também, que ele está mandando reformar, e eu agradeço muito ele ter atendido o nosso pedido, estamos aqui junto com o Domingos aqui, que é meu parceiro, que sempre ajudou nas reivindicações também, e só tem mais do que agradecer o nosso prefeito, que sempre esteve presente nas comunidades. É um lugar digno para vocês trabalhar, né, e um lugar digno para os alunos aprenderem, né? É, na verdade, a gente está feliz com isso, né, essa nova reforma que a gente estava tanto esperando, e a comunidade também vai ficar feliz em receber os alunos neste ano letivo, com a escola pintada, né, as janelas mudadas, a porta, e algumas outras coisas que ele vai estar mudando, né, para melhorar. Muito bem, muito obrigado, então, com a imagem de Asaías. Continuamos aqui na região de Curva Grande, com a imagem de Asaías, Nelson Costa, Balanço Geral.